Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Vou pedir para você deixar o seu like neste vídeo, não se esqueça do like, gosta do canal, curte os relatos, não se esqueça do like. E também não se esqueça de fazer aquela visitinha lojassombrada.com.br. Ai, parece que tem um negócio na minha boca. Ai, gente, olhando no espelho é uma coisa. A hora que vem essa luz, esse negócio aqui do vídeo, parece outra coisa. Mas tudo bem, vamos continuar. Então, não se esqueça de fazer aquela visitinha lojassombrada.com.br, ok? E você tem certeza que vai amar os produtos que temos lá na loja. E vamos que vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Envolve brinquedo, brinquedo que tanto nos assusta. Alguns brinquedos, né? Vamos lá. Ah, eu acho que é um moço que nos conta... Não, uma moça. É uma moça. Não sei, vamos ver. Não encarem muito ele. Mesmo por foto, vai te dar uma sensação ruim. Mas não veio foto. Não veio foto. Deixa eu ver se ela mandou foto aqui em algum outro e-mail. Não veio foto. Que pena, tá? Mas continuando. Se você se impressiona fácil, peço que não leia. Você está falando com os assombrados. Mas se tiver coragem, vá até o final deste meu testemunho. É algo que eu tenho... É algo que eu tento apagar da minha mente, pois é uma culpa... Ah, eu não falei o título do relato, gente. O relato é o... Eu que dei nome porque a pessoa não deu nome para o relato. Então eu dei esse nome. O inofensivo urso de pelúcia. Agora sim, continuando. É algo que eu tento apagar da minha mente, pois é uma culpa que tenho que carregar, justamente por não saber o que aconteceu depois ou quantas pessoas eu prejudiquei. Se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, seria diferente. Mas não tinha. E a decisão que tomei foi a pior possível e me atormenta até hoje. Mesmo tendo muita sensibilidade, eu era um homem racional. É um moço, então, que nos conta. Mesmo tendo muita sensibilidade, eu era um homem racional e nunca acreditei que algo externo pudesse ter influência na minha vida. Mesmo tendo fé, sempre atribuí tudo de bom ou de ruim que acontecesse em minha vida ao meu livre arbítrio. Mas depois disso, tudo mudou. Minha filha é linda. Chama a atenção por onde passa. Além do lindo sorriso, ela está sempre carregando algum bichinho de pelúcia. Naquele sábado, estávamos voltando de um passeio, quando fomos abordados por uma mulher sorridente, a qual, infelizmente, não me lembro do rosto. A qual não lembro o rosto. A mulher foi bem simpática, brincou com a minha filha e perguntou se podia dar um bichinho de pelúcia para ela. Eu disse que sim. Enquanto ela foi estender a mão para pegar, e quando a minha filha foi estender a mão para pegar o ursinho, a mulher se retraiu e fez questão de entregar o urso na minha mão. Notei que ela estava com grandes dificuldades, sabe? Como se estivesse doente. Ela me entregou e mal deu tempo de agradecer, porque ela apressadamente sumiu. Confesso que em minha inocência eu não reparei, até minha filha chamar a atenção. O fofinho urso rosa tinha chifres e um rabo pontudo. Mesmo assim, em meu ceticismo, ainda não vi nada além de um inofensivo bicho de pelúcia. Bom, no mesmo dia, minha filha disse que não levaria o ursinho para sua casa. Reclamou que por duas vezes deixou ele no quarto e que por duas vezes ele apareceu no meio dos outros brinquedos. Acreditei que fosse apenas uma brincadeira de criança e ainda brinquei também, levando o ursinho para o nosso quarto na hora de dormir. Ela colocou ele na minha cama, porque não queria perto dela. Brincando, eu joguei ele na direção da porta. As nossas noites, que normalmente eram tranquilas, naquele dia foi diferente. Minha filha acordou duas vezes chorando durante a noite, dizendo que algo tinha tentado derrubá-la da cama. Eu disse que foram só pesadelos e coloquei ela para dormir comigo. Quando, enfim, peguei no sono, novamente acordei com um forte cheiro de fumaça no quarto. O carregador deu curto, e o carregador do celular, acredito, deu curto, e o cabo estava pegando fogo. Prontamente, peguei minha filha, tentei abrir a porta para sair. O ursinho que eu havia jogado enroscou embaixo da porta, me impedindo de abri-la. Com muita força, consegui quebrar a porta e com a minha filha em segurança, apaguei o fogo. No domingo, levei minha filha mais cedo. Ela ainda estava assustada e eu precisava descansar para trabalhar no outro dia. Acredito que ele é separado, é isso? A menina mora com a mãe, na casa com a mãe, e ele mora em outra casa e fica com ela de vez em quando, é isso? Eu precisava descansar para trabalhar no outro dia. Quando fui dormir, o ursinho ainda estava no canto do meu quarto, mas continuei não dando atenção. Parece que não conseguimos ver uma história de terror quando estamos inseridos nela, né? Bom, durante a noite eu tive vários pesadelos e acordei inúmeras vezes. Em um dos sonhos, algo apertava minha boca e tentava arrancar os meus dentes. A noite, já no trabalho, fui acometido por uma dor de dente, como nunca tinha tido em minha vida. Terminei o plantão com extrema dificuldade e mesmo com vários medicamentos, a dor não diminuiu. Na manhã seguinte, corri para o dentista e o impressionante é que mesmo com raio-x, não foi localizado nada que justificasse a dor, a ponto de eu quase implorar para arrancar um dente, um dentição que fosse, um dente bom de tanta dor. O dentista recusou a tirar um dente bom e me aplicou uma anestesia. Só me restou rezar para que a dor não voltasse, com o fim do efeito do anestésico. Bom, quando cheguei em casa, o urso estava no sofá da sala. Nesse ponto, eu também já estava incomodado com a presença daquele bicho lá e o coloquei em uma caixa de brinquedos velhos. Em mais uma noite, mal dormida, com diversos pesadelos, após sonhar com uma criatura de forma retorcida, em uma mistura de carne podre e sangue, mordendo a minha barriga, acordei assustado. Logo em seguida, uma forte dor no estômago tomou conta de mim e mais uma vez me impediu de trabalhar. Ao voltar para casa, meu coração disparou. O urso estava novamente no sofá da sala. Mesmo buscando uma explicação racional, prontamente tratei de colocar o ursinho no lixo. Nessa noite, a dor dificultava o meu sono e mais pesadelos horríveis me impedia de dormir. Além das dores que já sentia, acordei também com uma terrível dor nas costas. Pela manhã, ao buscar o jornal no portão, percebi que o meu lixo não foi levado. Ele estava todo revirado, como se rasgado por um animal. E colado no portão de casa, lá estava ele. As dores e a paranoia me impediam de pensar com clareza. Prontamente, coloquei o urso no saco de lixo e fiquei de prontidão, para quando o caminhão de lixo fosse passar. Ai, que susto, mulher do Gugo! Eu não estou falando com você, eu nem falei, ok, Gugo, por que você fica falando comigo sem eu pedir? Olha lá, escreva aqui, o urso no saco de lixo e fiquei de pronto. Para que ela quer me responder isso, se eu não falei, ok, Gugo? Só para assustar nós, não vamos mais fazer coisa com o celular perto, porque eu fico com um susto, eu estava susto. Bom, continuando. Aqui é o da mãe. Ai, corta, tudo o clima que nós estamos aqui no relato. Cadê? Voltando aqui. Tá, prontamente coloquei o urso no saco de lixo e fiquei de prontidão, para quando o caminhão de lixo fosse passar. Quando vi o caminhão de lixo, coloquei o saco no portão, e quando o coletor pegou o saco, novamente ele estava rasgado e o urso caiu. Um cachorro pegou o urso e o jogou no meu portão. Eu não acreditava em tudo que estava vendo. Instintivamente, peguei o urso e levei para casa. Como se soubesse que eu não conseguiria me livrar dele. A cada noite, novos pesadelos e novas dores me impediam de sair de casa e até mesmo de me comunicar. Isso se estendeu pelo resto da semana, até que em um pequeno lampejo de consciência, parecia que eu sabia o que deveria ser feito. E assim o fiz. Mas, juntando a pequena força que me restava, fui para a rua e coloquei o urso na cesta de doação de uma grande rede de supermercados. Prontamente, as dores foram passando e fui voltando à minha rotina. Não sei para quem foi parar essa pelúcia, mas desde já peço perdão. Essa postagem tem um único intuito. Alertar para o que deve ser feito, caso um inofensivo brinquedo chegue em suas mãos. Então, caso alguém tiver aí um urso cor-de-rosa com chifre, rabo pontudo, talvez seja o ursinho. Mas qual que é o motivo da pessoa, que nem da veia lá, que ela pode dar um urso amaldiçoado para a tua filha? Aí ele não deu para a menina, ela deu para ele. Ou seja, parece que o negócio então não pegou na menina, falou, opa, essa menina aí talvez seja meio... A menina tem uma luz, tem alguma coisa aí, eu não posso tocar nela, então tome para você. Aí deu para o cara e aí virou essa bagunça na vida dele. A troco de que essa pessoa faz isso? Por que que essa senhora quis fazer isso? Ela estava doente? Será que seria uma forma dela... Algum tipo de magia que para ela se livrar da doença ela teria que meio que passar para outra pessoa através de um objeto? E ela ia passar para uma criança? Ou não, aí passou para ele? Não sei. Ou ela fingiu que era para passar para ela, para dar para ele, e aí deu na mão dele, e aí a coisa pegou nele. Mas isso vai pegar em qualquer um que tocar no urso? Não sei, gente. Deixem as suas opiniões. Já vimos alguns relatos parecidos com esse aqui. Se você tem... Já vi um urso desse, eu vou até procurar, ver se tem algum urso. Se você tem uma experiência assim com algum brinquedo, alguma pelúcia, alguma boneca, que o negócio foi esquisito, manda o relato para a gente. Ok? Espero que tenham gostado. Grande beijo para vocês, e a gente se vê no próximo... Cadê? No próximo relato. Ok? Beijos e fui!